Isso daqui, Folha de São Paulo. Vocês devem ter visto, daqui a pouco vou mostrar imagens aqui. Aliás, vou mostrar já, né? Ou não, depois. É que tem a ver em um outro contexto. Vocês viram aquela celebração do aniversário da Rota, né? Essa aqui é a matéria da Folha de São Paulo. Aquilo ali foi um vexame. Aquela coisa que eles saem, né? Saindo do quartel aqui, da Avenida Tiradentes, aqui do centro de São Paulo, eles saem cantando pneu, fazendo zigue-zague, tipo meganhagem, ostentação, nós somos fodas, somos poderosos. Aqui a tropa de elite, chegamos. E uma dessas viaturas perdeu o controle, bateu no meio fio e atropelou um casal que estava numa moto, foram prensados junto ao ônibus. Eles tiveram muita sorte, porque foi assim, superficiais os ferimentos. Mas é interessante a matéria aqui da Folha. É uma aula de jornalismo, né? A gente sabe que a gente aprende na faculdade. O que a gente aprende na faculdade? Produção. Em redação jornalística, a ideia é da pirâmide invertida. Tudo começa com o que, que, quando, como, onde, por quê. E é interessante que essa matéria, nos primeiros parágrafos, nos primeiros parágrafos é onde se respondem essas perguntas básicas do jornalismo. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Mas não tem um carro da rota, tropa de elite da polícia militar, saiu do batalhão fazendo manobras em zigue-zague, atropelou um casal, os dois foram prensados, procurada a polícia militar, declarou que abriu inquérito policial. Mas por que isso? Não explica, os primeiros parágrafos, não explica o contexto. Por quê? Como, deu na veneta, o carro da rota saiu do batalhão fazendo manobras em zigue-zague, bateu, só lá no final da matéria, da metade para baixo, é que contextualiza, porque se contextualizar, vai falar que estava lá o Tarcísio de Freitas, estava lá o Bolsonaro, era a celebração, só no qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, no quinto parágrafo só, esconde do leitor, o acidente ocorreu durante as celebrações pelo 53º aniversário da rota, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia, Tarcísio de Freitas o condecorou, e estava o secretário da Segurança Pública também lá, estava todo mundo lá, eles omitem isso, porque geralmente o leitor é preguiçoso, só ler lá os primeiros parágrafos, a manchete, o lide e acabou. O porquê, o como, desaparecem, cadê? Já estão ensinando, irmãos Green, na faculdade, contos de fadas, o que é? É interessante, eles escondem, é a blindagem, a blindagem, grande missão, é a Folha de São Paulo, tá, Folha de São Paulo, vamos avançar mais, continua aqui a Folha, cadê Exército Apoio, não é tão sumiço, roubaram armas do paiol, do arsenal do Exército. Aqui de novo, a Folha é aquela coisa da blindagem, Exército apura-se sumiço de metralhadores, foi furto, desvio, o erro de contagem, aonde que eles tiveram essa? Onde é que estão essas opções que nem o Comando Militar Sudeste colocou? O Comando Militar Sudeste teve que admitir que foi roubo mesmo, por isso que estão lá, está todo mundo aquartelado, sem poder contactar a família e todos os celulares foram tirados dos soldados, tá, depois do furto de armas, Exército mantém 480 militares aquartelados, e diz aqui que esse crime pode ter consequências catastróficas, falam que o secretário o secretário da Segurança Pública, consequência, porque tem armas que tem potencial para derrubar aeronaves, helicóptero, da polícia, aquilo derruba coisa, igualzinho lá do Rio de Janeiro, das facções lá do Rio, tá, agora, é interessante o seguinte, por que que eles estão aquartelados? A ideia é o seguinte, de onde veio essa informação? Eu acho que eles estão aquartelados lá, ninguém sai e ninguém entra, não porque estão investigando por que que roubou, ou por que ou como, eles estão investigando como é que foi vazar para a mídia essa informação? Que eu saiba, não existe plantonista dentro das Forças Armadas, tipo, assim como tem plantonista, repórter fica no CT do São Paulo, CT do Santos, e assim por diante, que dá as notícias quentes, tem plantonista lá no Congresso, tem plantonista lá no Palácio do Planalto, mas dentro do quartel não tem. Como é que vazou isso? O comando Sudeste teve que confirmar a notícia quando os jornalistas foram partir para a apuração. Eles tiveram essa informação, olha, foi roubado não sei quantas armas, tal do arsenal lá do Barueri. Como é que chegou isso, essas informações na mídia? Aí os jornalistas foram lá contactar o comando Sudeste que teve que admitir. Isso. Então acho que eles estão lá investigando quem é que vazou essa informação. Quem foi que vazou? A gente sabe que é um modus operandi. A gente sabe desse... Não discutindo aqui a questão do narcocapitalismo, que é um projeto aqui, partido militar, crime organizado, a ideia de... Assim como os Estados Unidos, Israel, criaram, inventam Hamas, insuflam o fundamentalismo terrorista religioso, também aqui a ideia das polícias é insuflar o crime organizado. Como? Com essa atitude, né? É porrada, bomba e bala, como está na capa aqui da nossa live de hoje. É Deus, bala, bomba e porrada para criar um inimigo externo. Por isso que é essa aproximação com Israel, porque é o mesmo modus operandi, o mesmo modus operandi, a mesma coisa. Então a gente sabe que essa coisa de... Desaparece armas lá no arsenal do exército para aparecer no crime organizado. Estão lá com armas utilizando armas e o uso exclusivo das forças armadas. Como é que param essas armas lá? Está aí. Só que isso vazou para a mídia. Então eu acho que está quartelado, eles estão lá. Quem foi que vazou essa informação para a jornalista? Quem foi? Era para passar desapercebido, como sempre passa. Como sempre passa. Tá?